Bem, o que virá nesse relatório? Olha, eu não tive oportunidade de ver, mas peguei as impressões com quem viu. O relatório não vai ser exaustivo, ele vai se limitar ao papel que as Forças Armadas têm legalmente convidadas nesse processo. Então, não imaginem que vai ser um relatório para ruptura, não imaginem que será um relatório que vai amanhã, xandão, preso, não comecem a acreditar nesse tipo de coisa. É um relatório que vai mostrar o quê? Vai mostrar que há sim, e houve sim, risco de fraude nas eleições e que as Forças Armadas vão mostrar alguns indícios que elas encontraram e deve determinar, segundo a PURE, que elas não conseguem assegurar a segurança do sistema eleitoral e encontraram sim indícios de que o sistema não é e não foi seguro. Isso foi o que me foi passado. Veremos como virá o relatório amanhã. O que que é, esse, também apurei que esse é apenas um dos relatórios que serão apresentados. Há ainda os relatórios de auditorias que estão sendo feitas, contratados por especialistas e contratados de forma privada pela campanha do presidente Jair Bolsonaro. O que eu quero entender a partir de agora, e tenho enorme curiosidade de saber, e essa informação aqui é exclusiva e de primeira mão aqui para a audiência dos pingos não existe, mas o que daqui para frente eu quero saber é se o ministro Alexandre de Moraes e os membros do TSE que determinaram que a eleição acabou e que nenhum tipo de comentário pode ser feito, que qualquer questionamento vai ser enviado à Polícia Federal na casa dos sujeitos. Eu quero saber se o ministro Alexandre de Moraes vai enviar a Polícia Federal na casa do ministro da Defesa, se vai enviar na casa dos comandantes das Forças Armadas que assinam o relatório. Quero saber se vai mandar, se vai bloquear as redes sociais das autoridades competentes que fizeram esse relatório, porque aí é que eu quero ver se realmente é corajoso. Porque bloquear, mandar a Polícia Federal, bloquear a minha rede no TSE, via TSE, mandar a Polícia Federal na casa do Marcos Cinto, isso é fácil, isso aí é, qualquer covarde faz. Agora, pessoas corajosas, eu quero ver se realmente a lei vai valer para todos no Brasil. E aí, aí a gente, aí nós vamos entender o estado que nós estamos no Brasil. O que eu aposto é que nós teremos muito assunto, muito pano para a manga a partir da quarta-feira, quando, lamento, Tribunal Superior Eleitoral, mas nós jornalistas e as redes sociais não poderemos nos furtar de utilizar e dar publicidade a um documento público, vindo de uma autoridade. Não podemos nos furtar de fazer isso. Não é mais a live do argentino que vocês mandaram para o deletar e sumir do mundo inteiro. Agora teremos um documento do Ministério da Defesa que tende a vir com as conclusões que eu estou chamando atenção. Pode ser que eu me engane, pode ser que minha fonte tenha me dado a informação errada, eu acho difícil. Mas veremos como é que serão as coisas aqui para frente. Tchau, tchau.